Revelar-te os mistérios do teu reino aos pequeninos, esconder-os aos doutores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas. Depois vêm a espiga. E por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice. Porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. Eu só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Eu te bendigo, ó Pai Que escondeste os mistérios do reino Aos sábios e entendidos E aos pequenos o amor revelastes Queridos irmãos e irmãs Como temos um Deus que nos ama Que nos ajuda Em seu amor Ele vai abrindo nossos olhos Para vermos a verdade A verdade que nos dá nova vida A verdade que nos compromete A verdade que nos liberta Deus revela aos pequeninos Aqueles Que abrem o coração para eles Não para os arrogantes Os prepotentes Para esses que se fecham Eles não vão conhecer os mistérios Já revelados E presentes No meio de nós São mistérios, queridos Tão reais E tão presentes Que os olhos Com os olhos carnais Diria assim Físicos Não conseguem ver A não ser Com os olhos espirituais E hoje nós temos Queridos Na leitura Do profeta No livro de Samuel No tempo em que os reis Costumavam partir para a guerra Deus enviou Davi enviou O seu general Com os seus oficiais E todo Israel E o próprio rei Ficou em casa O ungido de Deus Mandou todo Israel Mandou todo mundo lutar E ele mesmo O ungido de Deus Ficou em casa Dormindo Aproveitando A sua condição De ungido De rei Para não fazer nada Ele que deveria estar Lá na frente Orientando Comandando As lutas E ele se depara Com uma beleza De uma mulher Uma parábola Como é bonito Meus queridos Como é gostoso A ociosidade Uma vida Descomprometida Como é bela E muitas vezes Nós nos apaixonamos Por esta vida Ociosa Descomprometida E a amamos Mas o envolvimento Queridos Tem Tem As suas Consequências Que é o próprio Esposo da ociosidade Meus queridos Que leva O próprio Ungido de Deus Se desfazer Procurar Se desprender Da sua Responsabilidade Como rei E como ungido O ungido De Deus Perde Meus queridos A consciência Perde o sentido Da vida Do valor De uma vida Ele não olha Ele não olha mais Está paralisado Está cego Está insensível E manda se desfazer E manda se desfazer Daquilo que pode lhe comprometer Diante Diante de toda Uma assembleia Diante de toda Uma cidade Tu que deverias Ser Ser um rei Um ungido Para defender A vida E agora Estou Por causa Da beleza De um descomprometimento De uma vida Ociosa Vai gerar Um filho De morte Porque Deus Não vai permitir E o homem Vai chorar Ainda por causa Deste pecado A igreja Queridos Hoje Como cristãos Tempos difíceis Tempos de luta Tempos de testemunho Tempos de serviço Tempos de doação Tempo De comprometimento Com a igreja De Cristo Estamos Apaixonados Pela uma vida Descomprometida Como ungidos De Deus Porque vai produzir Frutos Querido Essa vida A terra Por si só Vai produzir O fruto De um pecado De descomprometimento Com Deus Deus querido Isso é tão bom Que nos revela As coisas Nos revela Muitas coisas Em parábolas Nós que precisamos Ver Ver E mudar A nossa atitude Ontem Não pode Não pode uma luz Mas presente Presente no meio De nós O nosso comprometimento É com a vida É com Jesus É com a igreja Como é que estamos Vivendo a nossa vida Aqui na paróquia Porque estão apaixonados Porque estão apaixonados Pela beleza De uma vida De uma vida De pecado Isto é Que não fala De Deus Fala do mundo E vai gerar Um filho E terá Suas consequências Portanto Queridos Façamos Exame De consciência Vamos ver Se nós estamos Ociosos Nosso Santo Pai Santo Antônio Maria Zacaria Dizia O pecado Da tibieza Meus queridos Procurem Descobrir O que é tibieza E vocês vão Descobrir Em parábola Aquilo que Deus Quer